Olá, hoje estaremos fazendo um comparativo de três microfones, o Boya BYM1, que é esse que eu estou utilizando aqui, o Boya MM1 e o microfone condensador BM800. Vamos entender de forma bem básica a diferença de cada um e em que situação cada um melhor se adequa. Vamos começar então pelo microfone que eu já estou utilizando, que é o BYM1. Esse microfone pode ser utilizado tanto em celular quanto em câmeras. Basta mudar a chavezinha aqui para você utilizar no celular e se for utilizar na câmera, você levanta aqui a chavezinha. Outro detalhe é que ele possui um cabo de seis metros. Isso permite que você então grave bem distante da sua câmera. Porém, se você gravar próximo da sua câmera, você vai ter um pouquinho de cabo em excesso aí. Quando geralmente é indicado você utilizar o microfone de lapela. Bom, se você faz gravação de vídeos em locais barulhentos, como é o meu caso, ele é ideal. A ideia é que ele despreze esse barulho de externos e capture somente o áudio da minha voz. Agora vocês estão me ouvindo através do microfone Boya MM1. Esse microfone é um microfone direcional, ou seja, ele vai capturar o áudio que está na direção dele. Então eu estou falando de frente para ele e ele vai capturar o meu som. Ele é muito bom se você está gravando com outras pessoas e esse áudio, todos falarem quem estiver à frente, ele vai capturar. Porém, ele pode capturar os barulhos externos. Agora há pouco passou uma moto, eu acredito que saiu o áudio no microfone. Mas a ideia é que ele capte mais o áudio que estiver à frente. Então se você estiver gravando e atrás de você tiver algo que tenha muito barulho, também ele pode capturar esse ruído. Se você quiser utilizar esse microfone em um ambiente externo, é possível utilizar ele utilizando o dead cat. Essa proteção aqui é envolvida no microfone e a ideia é que o vento que bate, quando você está em um ambiente externo, o dead cat vai quebrar o vento, permitindo assim que quando você utilizar ele no ambiente externo, ele só capture o áudio que sai da sua voz. Agora vocês estão ouvindo o áudio pelo microfone condensador BM800. Esse microfone é um microfone para estúdio e é possível utilizar esse microfone em celulares, câmeras e também no computador. Ele captura o áudio muito bem, a sua voz fica muito bonita nele, porém ele captura o som ambiente. Então se tiver ruído externo, como acabou de passar pessoas aqui próximo, ele vai capturar esse ruído. Se tiver passando alguma moto, carro, ele vai capturar o áudio, como eu acredito que ele capturou o áudio de uma moto passando aqui próximo. Opa, passou outra. Então esse microfone é ideal para estúdio, onde você tem um ambiente fechado sem muito ruído. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a escolher o melhor microfone, como eu também precisei ver vários vídeos, vários vídeos, para poder escolher um bom microfone para utilizar para gravar os meus vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.